Carolina BBB19, reprodução, a última eliminada do BBB19, Carolina, que saiu com 54,67% dos votos, e na madrugada desta sexta-feira. 12, conversou com Vivian Amorim na rede BBB e falou sobre a sua aproximação com o brother Alain. A ex-sister declarou que não ficou com o surfista em respeito à Hannah. A repórter mostrou uma entrevista que Hannah deu ao G-Show, da qual detonava Carolina pela aproximação dela com Alain. É por isso que eu não fiquei com ele, eu respeitei ela, disparou a baiana se defendendo. A intimidade surgiu, a gente se reaproximou, se você pegar lá no começo, ele era do meu quarto, aí ele ficou com ela e foi para o quarto dela. Ela saiu e retomámos a amizade, mais ainda quando enfrentamos um perdão juntos, justificou. Carol sobre romance com Alain fora da casa, há uma possibilidade, não descarto não. Para suprir a carência, uma massagem aqui, um abraço ali, Vivian Cotuca. Exatamente, mas massagem poderia ser qualquer pessoa. Só queria a massagem no pé, não é só porque era ele não, disparou Carolina rindo. A intimidade foi crescendo, e eu só fiquei com vontade de ficar com Alain nesse finalzinho, encerrou a ex-sister. Cobertura especial BBB19 Tudo o que acontece na casa do BBB para deixar você muito bem. Informado com notícias, informações, análises e curiosidades da edição 2019 do Big Brother Brasil. AIM AIM AM AIM AIM G겠어 AIM AIM Gpection AIM a AIM Angebot AIM 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 A naima